Fala, meu povo! Hoje eu venho aqui com um vídeo diferente, ó. HXStomp XL Cube Baby, Cube Baby, tá? Eu venho comparar o incomparável, é isso mesmo, né? Comparar o incomparável porque não tem como, né? Uma pedaleira de, sei lá, seis e pouco, com uma pedaleira de duzentos e poucos reais, não existe comparação justa, né? Nesse caso aqui. Mas, muita gente me pergunta, questiona aqui no canal, eu tô cheio de comentários. Sério mesmo, tem muito comentário de gente falando, faz essa diferença toda mesmo? Tem dois comentários, né? O primeiro é a IR, faz essa diferença toda mesmo? É legal mesmo? E o outro comentário seria, carregador, o IR Loader, será que faz tanta diferença? Porque, às vezes, eu falo aqui, ah, não, porque você tem uma diferença aí de cento e vinte e oito, por exemplo, de duzentos e cinquenta e seis, talvez, pra uma, porque a Cube Baby não divulga, né? Qual é o processamento aqui, né? Da belezinha, da Cube Baby. Mas, aqui, é mil e vinte e quatro e dois mil e quarenta e oito sample ratings, tá? E aí, me perguntam, né? Faz essa diferença mesmo toda, né? Isso aí, por vias de curiosidade, tá? Eu vim trazer esse vídeo aqui, colocando o mesmo IR nas duas. Fazendo o mesmo som nas duas. Vamos ver se isso vai realmente fazer diferença, tá? Se isso vai realmente mexer aí com a qualidade do som, né? De uma forma considerável que realmente valha a pena, tá? É claro que a diferença de preço também não tá só no IR, né? No Impulse Response, que é o que a gente vai testar hoje aqui, porque vocês me pedem sempre, né? Mas, a gente sabe também que a diferença de valor, ela tá nos efeitos, né? No Reverb, na qualidade do Reverb, na qualidade do Delay, no Tap Tempo, no DDD, BDD, 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 Tem várias coisas aí, né? Mas hoje aqui, a gente vai falar só do IR e vai testar o IR com a guitarra Clean mesmo, tá? Fazendo som por som com essa guitarrinha aqui, tá? TG530 da Tajima. E vamos ver, claro, né? Se realmente vale isso tudo mesmo. Eu vou abrir aqui o meu computador com os parâmetros todos aqui pra vocês verem, né? Que é o mesmo IR. Vou mostrar pra vocês também na tela, vai ter imagem da pedaleira aqui, das duas pedaleiras juntas. Vai tá tudo certinho pra gente não ter dúvida de que esse teste, ele foi bem feito, tá? Ele foi um teste à prova aí da diferença das duas, tá? Então, beleza. Vamos pras imagens aí, não tem mais o que falar, tá? Se você não conhece o canal, não se esquece, tá? Antes de ver aí esse negócio, curte aqui, comenta, tá? E se inscreve no canal também, que a gente é legal aqui. Beleza? Tamo junto. E olha, eu vou te falar que eu já fiz o teste aqui, já sei o resultado. E eu tô muito ansioso pra pegar outros IR loaders e fazer o mesmo teste. Pra ver realmente a diferença de todos eles aí, com o mesmo IR, se realmente, né? Faz essa diferença toda e, enfim, quanta diferença faz. Ok, pessoal, explicando pra vocês aí agora, pra o primeiro teste, como que eu fiz toda a ligação aqui. Vocês vão ver que tem duas pedaleiras aqui. Então, minha guitarra, ó, tá entrando aqui na HX-Stomp. Da HX-Stomp tem um cabo indo para a Cube Baby. E da Cube Baby tem um cabo indo para a minha placa de áudio. Então, tá tudo ligado em série, tudo interligado, tá? Eu vou mostrar aqui no computador agora, como que eu fiz essa ligação também, tá? Aqui vocês estão vendo a HX-Stomp XL, tá? E o IR tá aqui. O IR, vocês veem que o nome dele é número 6, né? É meu IR de número 49 nela, mas é o número 6 aqui. Celestion Blue, duas bocas de 12, Open Back SM57, 64%, tá? Esse seria o nome, tá? É só o nome. Mas o principal aqui é que ele é um Blue, ele é um Celestion Blue 2 de 12, que já foi utilizado aí no Vox da C30. Por esse motivo, eu liguei um preamp aqui de Vox da C30. Esse preamp, eu não vou nem ligar nem desligar ele. Tá ligado? E eu não vou ficar ligando e desligando ele, tá? Eu vou deixar ele ativo o tempo inteiro. A única coisa que eu vou fazer é alternar entre o IR da HX-Stomp e o IR da Cube Baby, que tá aqui do lado, que é o próprio Celestion Blue, duas bocas de 12, Open Back SM57, 64%. Esse é o nome do arquivo do meu IR, tá? Então, é o mesmo IR aqui para as duas, tá? Aqui, na minha mesa aqui, como vocês estão vendo, eu tenho aqui no banco, né, teste Cube Baby, eu coloquei aqui o Impulse Response, que é o Impulse Response que eu estou utilizando para fazer esse vídeo, né? Se eu desligar aqui, ó, ele apaga e desliga o Impulse Response da caixa X-Stomp. Aqui, eu aperto de novo, eu ligo ele, tá? Aqui, na Cube Baby, tá? Se eu apertar aqui, eu ligo ele, porque ele é o número 1, conforme tá no aplicativo também, né? O número 1 aqui, ó, para vocês, tá vendo? E aqui, né, eu tô no número 1, que é o primeiro aqui, ele tá virado para cá, né? O primeiro IR. Esse aqui, ó, o outro aqui, é o IR 0, né? Ou seja, ele não tem nada, tá? Aqui que é o 1, você vê que até acende a luz quando eu boto nele, né? Então, desligando ele, certo? Desliguei. Ok, o som, ele tá passando por aqui, então, ele tá entrando primeiro num looper, vou mostrar aqui para vocês. Na HX-Stomp eu coloquei um loop, que é para eu fazer essa gravação, e o som sair o mesmo som para as duas pedaleiras, tá? Então, ele vai vir aqui, o som tá entrando, entra no loop, passa pelo pré-amplificador, e aí, por último, tem o gabinete daqui, que é o IR, e o gabinete daqui, que é o IR, que é o que eu vou alternar. Beleza? Eu acho que ficou bem entendido, né? O que eu quis com esse teste e como que vai soar aqui. Então, o primeiro teste é, vou ligar o loop, aqui eu tenho o loop, eu vou selecionar ele, e vou dar o play, tá? Tá ativo a HX-Stomp, tá? Ativo o IR da HX-Stomp, então, esse som que vocês vão ouvir é da HX-Stomp, tá? Vou dar o play. Dei o play, tá? Mudei pra Cube B, começou de novo o som. Mudando de novo. Mudando de novo. Ok. Parei aqui agora o som. Vocês viram aí como que funcionou os dois. Me fala aqui embaixo quais são as suas impressões Aqui no meu fone Nas minhas impressões, eu não sei como você está ouvindo isso aí Se é pelo celular, se é na TV Mas fala aqui embaixo as suas impressões Do que você ouviu falar Ouvir em tal coisa e minhas impressões é que Esse é assim, o da HX Tomp é assim E o da Cube Baby é assado E espera aí que tem muito mais teste aqui Espera aí Vamos lá, continuando aqui Agora eu não vou gravar um loop, vou fazer ao vivo Para vocês verem que realmente é do jeito que está Então, HX Tomp Vou tentar tocar a mesma coisa Aqui agora na Cube Baby Nitidamente Parece outro IR Inclusive, eu vou jogar de volta Agora com a segunda posição do captador Para a gente ver Ok Agora aqui Nossa, o acorde aqui, o Sol Que eu dou muito menos claro Agora com a clareza no Vou botar na chave no meio agora E vou fazer a última vez aqui Só para a gente ter certeza Primeiro aqui, Cube Baby HX Tomp HX Tomp Ok Certo? Bom, visto isso Eu vou voltar para o nosso loop E eu vou pegar a captação do som ambiente Eu tenho aqui dois monitores de áudio Vou botar o microfone aqui mais centralizado E vou pegar agora a captação do som ambiente Do meu monitor de áudio Para jogar esse som aqui ao vivo E a gente ver se vai fazer tanta diferença assim Ok? Da HX Tomp Mudando Cube Baby Eu quero que vocês contem aí para mim aqui embaixo O que vocês estão achando até agora Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte Eu vou pegar agora o mesmo som Eu peguei da captação do microfone Que eu botei mais para o meio Agora eu vou colocar o mesmo som da captação Que veio aqui no celular Para vocês verem a diferença também Que faz isso em uma gravação do celular Enfim, se realmente vai trazer aquela clareza Essa diferença que tem de definição de som Enfim, vocês entendem Vamos ver aí como ficou essa diferença no celular Mudando Cube Baby Bom pessoal, acho que o nosso objetivo foi alcançado Em termos de impulso e responsa Deu para sentir a diferença real Que existe entre uma Cube Baby E uma HX Tomp Eu quero só mostrar aqui para vocês o seguinte Aqui na nossa tela Eu tenho aqui HX Tomp Vocês veem que eu deixei o Low Cut Off Tudo Off Off, Off O Mix em 100% O Mix é como se fosse um volume master E o Level aqui Que também é em quantidade de decibéis Eu botei 0 Normal Simplesmente para fazer esse teste mesmo Assim com o máximo de fidelidade possível Entre as duas De clareza possível Uma coisa que a gente pode observar aqui também Que eu coloquei em 1024 Se eu colocasse em 2048 Iria alterar um pouco Então eu vou colocar aqui Uma última vez para fazer esse teste Em 2048 E a gente vai ver como que vai ficar esse som E se essa diferença é muito gritante também Em 2048 com certeza vai ser Porque a definição vai melhorar mais ainda Mas vamos ver aí Vindo aqui no Celestion Número 6 Blueback SM57 Beleza Selecionado aí Em 2048 Agora eu vou voltar aqui Vou dar um play Ele já estava ligado Tá lá Então eu vou dar um play Mudando Ok Beleza galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que tenha sanado sua dúvida Referente a essa definição de R E a diferença entre uma e outra É claro que como eu falei no início do vídeo Não é algo que a gente tem que levar como parâmetro Porque a diferença de preço é muito gigante Mas é uma dúvida que vocês tinham Que vocês me perguntavam bastante Então está aí para você Que tinha essa dúvida também E que queria saber se realmente Esse negócio aí faz diferença Está aí a diferença Testificado Vou falar aqui Minha impressão aqui Agora Minha impressão Ouvindo aqui É que o som da HX Tomp Ele sai mais limpo Ele sai mais estável Vamos dizer assim Com a qualidade melhor E o som da Cube Baby Ele sai um pouco fechado Um pouco abafado Fica mais ou menos assim Não sei se você teve a mesma impressão Que eu aí Ouvindo Mas comenta aqui embaixo Pelo amor de Deus Curte o vídeo Se inscreve no canal E tamo junto Valeu galera Falou Tchau 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 Tchau